Bom dia, irmãos. Eu fiquei muito feliz de ver a adoração infantil. Eu fiquei pensando, esse é o nosso Deus. Deus da vida, da felicidade, da saúde, não é, Josi? Parabéns pelo bebezinho. Eu não queria estar falando aqui, eu não vim aqui para falar nada de coisa triste, nem nada. Eu vim aqui para falar de coisa alegre, de felicidade, de vitória. Pastor, já que eu não morri, vocês me aguentem aí agora, porque eu vou ter que falar. Não quero atrapalhar também o serviço de cântico, não é? Porque é uma forma de adoração também. Eu tentei colocar aqui para ficar mais organizado a forma de falar. E a gente teve um pouco, meio que... Eu queria desejar bom dia para os irmãos, para as visitas. Estou super feliz por ver um monte de gente que eu não conheço, assim, visitando, vindo para a igreja. Jesus está mais feliz ainda, é uma bênção a gente ver a nossa igreja com pessoas que estão vindo, chegando, se aproximando de Jesus. A gente esteve um pouquinho distante, não apareceu esses dias aí, porque nós tivemos o Brasil. Depois a gente está indo e vindo visitar o Gustavo no SVA, dando aquele apoio, né? E depois a gente... Por isso a gente ficou um pouco sumido. Viu, pastor? Uma explicação aí. Mas eu queria começar a minha fala justamente fazendo uma pergunta para vocês. A pergunta é o seguinte. Eu gostaria de saber como tem sido... Uma pergunta talvez um pouco indiscreta, não sei. Como tem sido a sua vida? De que forma você tem sentido o amor de Deus em sua vida? A gente fala tanto do amor de Deus, né? Fala para os outros, que uma pessoa está com um problema. Não confia em Deus. Deus lhe ama. E agora eu lhe pergunto. Como é que você tem sentido, de forma muito prática, assim, o amor de Deus, a presença de Deus na sua vida? Uma outra pergunta ainda. Estamos... A gente está muito acostumado a ouvir os pastores, os pregadores falando de grandes homens. Daniel. Vamos falar... Abraão. Moisés. Elias. Daniel. José. De uma forma tão maravilhosa, Deus trabalhou na vida desses homens, né? E a gente prega sobre isso, se inspira sobre isso. Mas eu fico perguntando. Será que Deus pode atuar também na nossa vida hoje? Como você tem sentido o poder de Deus na sua vida hoje? Como tem sido a sua intimidade com Deus? Esses dez dias de oração que estão aí para a gente se aproximar mais de Deus. Inclusive, hoje parece que é o dia de orarmos pelo poder do Espírito Santo para que a gente possa desenvolver os nossos dons, não é isso? Então, eu fiquei pensando. Eu li um livro recentemente, onde a autora dizia o seguinte. Você não nasceu apenas para assistir histórias extraordinárias. Você nasceu para vivê-las. E o que eu quero dizer com isso? Um dia, eu estava na Conferência Geral, no momento de adoração, lá no culto. E eles estavam, eu acho que era mais ou menos uma semana dessa de dez dias de oração, não me lembro muito bem. E eles distribuíram um pequeno papelzinho com cinco itens. E os itens que estavam escritos ali eram o seguinte. Peça ao Senhor para destruir qualquer terreno infutífero em sua vida. O segundo item, peça ao Senhor para lhe mostrar os pensamentos, os sentimentos, ação contra companheiro de trabalho ou familiar e busque reconciliação. O terceiro item dizia o seguinte. Confesse seus pecados, busque perdão. E o quarto item dizia. Peça a Deus pelos dons do Espírito Santo, para que os dons do Espírito Santo enchem sua vida. Mas o que mais me chamou a atenção foi o item cinco, que dizia o seguinte. Dê a permissão a Deus para fazer o que for preciso para lhe salvar. Eu falei, Senhor, é esse que eu quero. Eu falei, mas olha que loucura. Eu pedindo para Deus fazer. Eu não estava me sentindo assim. Senhor, eu acho que eu preciso melhorar. Eu não estou... Faça o que for preciso para me salvar. E aí, quando eu me vi com o meu problema de saúde, que vocês souberam acompanhar, eu queria, já de antemão, agradecer muito as orações. Essa igreja é uma igreja muito amada, pastor. Eu tenho o privilégio de participar dos irmãos muito amorosos. Vocês me acolheram, vocês oraram, vocês mandaram comida maravilhosa. Eu descobri que aqui o povo tem um dom para a culinária fantástico. Deu até para fazer uma lista dos cardápios, para eu repetir agora, enquanto eu estou saudável. Porque eram muito gostosas. Muito obrigada pelas orações de vocês, pelas comidas, pelo apoio. Então, eu, quando eu estava com o meu problema de saúde, eu fiquei pensando, Senhor, eu pedi para que tu fizesse qualquer coisa na minha vida, mas não precisava ser tão radical assim, né? Já mandar uma coisa. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que a doença que eu tive foi Deus que mandou, foi uma punição, foi um... Não é isso que eu quero dizer, porque eu não acredito, eu não vejo Deus dessa forma. Mas eu acredito que as provações e os problemas, eles também são pedagogas, eles são professoras de Deus, para nos fazer, nos tornar aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, eu pensei, puxa vida, Senhor, não precisava radicalizar tanto, né? Mas eu acredito que nosso Deus é o Deus da saúde, como eu falei, da vida, da felicidade. Eu sei que Ele sofreu junto comigo, Ele sofre com você quando está sofrendo, Ele derrama lágrimas, Jesus é amoroso demais. Gente, eu poderia dizer aquela frase do famoso... Eu não lembro do nome dele agora. Foi o tempo mais terrível. It was the worst time, it was the wonderful time. Foi o tempo mais terrível da minha vida, mas foi o tempo mais maravilhoso. Como assim? Foi o tempo que eu senti Deus, não apenas por esse conhecimento intelectual que a gente conhece, né? Há muita gente que conhece Deus apenas intelectualmente, mas na experiência, você chamar a Deus... É muito fácil dizer, eu confio em Deus, eu tenho fé. Será? Na hora que você se vê com um problema, na hora que você não tem dinheiro para pagar suas contas, você busca ajuda em tudo que é lugar, menos em Deus. E Deus, justamente, quer chamar a gente para que nós possamos confiar inteiramente nele. O que acontece é que nós vivemos num grande conflito entre o bem e o mal. E Satanás sempre quer fazer você crer que Deus é ruinzinho. Porque, desde o começo, é ruinzinho, é mal, ele que causa esse sofrimento todo. Por que tem criança que morre? Por que tem agora esse vírus da zika? Isso tudo é Deus que causa. As pessoas ficam pensando tudo isso. E é muito difícil para a gente dar uma resposta para uma pessoa, como que Deus é amor e ele causa tudo isso. Mas eu gostaria de dizer para vocês que eu acredito que Deus é amor, Deus é bom, em todo o tempo, em todo o tempo ele é bom. Ainda que eu morresse, ele é bom, ele é amor. E você também precisa crer dessa maneira. Porque Deus não muda e ele sempre se importa com a gente. Deixa eu passar aqui, que o pastor está marcando ali o tempo. Como eu falei, eu agradeço muito pelo amor demonstrado pela igreja. Só para resumir um pouquinho, em 2012, quando nós chegamos aqui na América, eu comecei a desenvolver um processo. Só para contar em poucas palavras o que aconteceu, porque muita gente não sabe. Mas eu comecei a desenvolver um processo alérgico muito grande, muito intenso. Procurei a médica, fui a médica. Era um processo alérgico com alimentos, quando mudava a estação e tal. E ela me passava aqueles remédios, sempre, para alergia. E eu estava tranquila. Mas eu comecei a perceber que alguma coisa estava crescendo na minha amígdala direita. E eu mostrei para ela. Foi por ocasião da Copa do Mundo. Aí ela falou assim, não, não se preocupe. Isso aí é coisa da sua alergia. Só que aquilo foi crescendo, foi crescendo. E quando foi em 2014, de dezembro para janeiro, quando a gente vai ao Brasil, a gente conversando com os familiares e tudo, e aí eu mostrei para a minha família, e eles disseram, olha, é preocupante, você tem que ir ao médico urgente. Quando eu cheguei aqui, eu fui ao médico, mostrei para ela, e ela disse assim, é verdade, isso aqui está muito grande, você tem que procurar um especialista. E me indicou para um especialista. Eu fui ali, para resumir a história, ele falou, temos que tirar isso agora. E aí ele marcou a cirurgia. Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui na minha história, que foi muito marcante para mim, foi exatamente essa coisa da cirurgia. A cirurgia foi marcada no dia 27 de janeiro, e aí Elias tinha um grande evento no Brasil, num concílio de pastores, 600 pastores em São Paulo. Ele tinha que falar para toda essa pastorada. E aí a gente ficou pensando, vai ser muito complicado ele cancelar esse compromisso. Vamos marcar essa cirurgia para uma semana depois? Mas aí a gente foi para casa, a gente pensou melhor, e falou assim, não, é melhor a gente fazer isso quanto antes. Quando nós chegamos em casa, que Elias tentou remarcar a cirurgia, não havia mais vaga para o dia 27 de janeiro. Então, aí foi quando eu fiquei assim, meu Deus. Aí, gente, aqui que eu queria destacar com vocês, deixa eu ver onde foi que eu anotei aqui. Foi aí que eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei esse negócio. Senhor, se realmente eu sou uma pessoa que tu me amas, que eu sou importante para ti, eu sei que eu não estou fazendo grande coisa aqui na América, mas se eu realmente, foi importante tu me amar, por favor, faça alguma coisa que a gente consiga fazer essa cirurgia o quanto antes. E aí eu fiquei pensando, eu também, eu não estou nem fazendo grande coisa, morrer ou viver, que diferença faz? Mas confiei em Deus, prove teu amor por mim resolvendo essa situação. E aí eu fui para o quarto e eu peguei um livro que eu estava lendo, eu estava usando esse livro para mandar as mensagens, eram, assim, textos compilados da Bíblia, e eu estava mandando pelo WhatsApp para meus parentes lá no Brasil, um livrinho muito simples, que a professora Aure Soares doou aqui na igreja uma vez, e eu estava mandando aquelas mensagens. Quando eu abri o livro, eu abri numa passagem de Daniel 9, 21 e 23. Olha onde é que eu fui encontrar conforto, lá nas profecias, repara, como Deus é, né? Aí lá em Daniel 9, 21 e 23, numa linguagem moderna, dizia o seguinte, ainda estava orando quando o Gabriel disse, Daniel, logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido, Deus o ama muito. E eu vi essa última frase, Deus o ama muito. E veja que eu tinha perguntado, será que Deus me ama? Porque sabe de uma coisa? A maior... Eu pensei assim, veja que eu tinha pedido para Deus provar que Ele me amava. Eu não acreditei que a resposta poderia ter vindo tão imediata enquanto eu perguntei. Aí eu falei assim, mas senhor, como é que tu me amas? E eu estou desse jeito aqui, nessa situação, precisando de uma cirurgia, com esse problema. E foi quando eu ouvi uma voz que me dizia mais ou menos, menina, eu não apenas te amo, como eu já até provei isso, eu já até morri por ti. Porque a primeira coisa que a gente tem quando está com uma doença dessa é medo da morte, né? E aí veio aquela voz dizendo assim, minha filha, eu não apenas te amo, mas eu até já morri por ti. E aí eu me acalmei, dormi aquela noite, no dia seguinte o telefone tocou, cedo da manhã, Elis atendeu, não, acho que fui eu que atendi, a enfermeira dizendo que tinha conseguido marcar a cirurgia. E aí eu perguntei que data. Ela falou dia 27 de janeiro. Porque então a gente tinha postergado uma semana depois, né? E a gente conseguiu naquele momento. E eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus, comecei a chorar e dizer, Senhor, realmente tu me amas. Eu queria pontuar com vocês aqui uma coisa interessante. Naquele momento, eu entendi o amor de Deus verdadeiramente por mim. Veja que eu já tenho muito tempo de Adventista. Me batizei com 17 anos. Mas, quando vem a prova, é que a gente realmente sabe se a gente ama Deus e se Deus ama a gente. Então, eu queria justamente destacar uma coisa interessante. Ter certeza do amor de Deus por nós, eu digo a vocês, é a nossa maior batalha. É a nossa maior batalha. A gente prega para os outros, a gente fala do amor de Deus para tanta gente, mas você acredita que Deus realmente te ama. Para que você fica tão preocupado? Então, tão desesperado? Então, eu pensei assim, olha... E eu achei muito interessante um pensamento que eu li nesse livro o seguinte. O maior, a maior incredulidade não é a falta de fé, mas é duvidar que Deus nos ama. O maior inimigo da fé não é a lógica, não é a razão, mas é justamente o medo. A fé, o maior inimigo da fé é o medo. A gente vê que Deus sabia disso, que em muitos momentos ele, na Bíblia, diz o seguinte, quando o Pedro falou para ele lá, até o irmão estava falando hoje na lição, ele disse para ele, não temas. Ele sabe que a gente é pecador, né? Ele, em muitos momentos, Deus fala assim, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Porque ele sabe que o medo é o maior inimigo da nossa fé. Porque Satanás põe medo na gente, ele põe problema, ele põe todas essas coisas para nos deixar frustrados com o amor de Deus. Mas no perfeito amor, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo é algo muito presente numa hora dessas. Hoje, quando o medo tentar... Eu sei que você não teve, muita gente aqui não teve experiência do câncer, não teve experiência tão dramática, mas eu sei que você está enfrentando um problema. Pode ser com o seu filho, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de ordem, você não se aceita, quer mudar o seu temperamento. Tudo isso são problemas. Isso são milagres que Deus pode fazer na sua vida também. Não apenas a cura de um câncer, não apenas uma coisa que a gente acha tão grandiosa, mas essas transformações, acredite, Deus pode fazer na sua vida também. Isso são milagres invisíveis. E eu queria justamente terminar dizendo o seguinte, ainda que você não tenha medo, um verso que me conforta muito hoje, diz aí as 41 e 10, não tema-se porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Quando o medo bater a sua porta, não abra para ele, diga o seguinte, não tema confiar em Deus, descansa em sua firme promessa, peçam e receberão. Deus é sábio demais para errar e bondoso demais para negar qualquer coisa boa a seus santos que andam na retidão. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 120 e 121. Eu desejo que você tenha muita fé, que essas experiências, essas histórias, eu sou a maior prova de que Deus existe, que Ele é amor, que Ele é bom, e Ele sempre será. Ainda que eu tenha que morrer, ainda que não tivesse vindo cura nem nada, Deus é bom, e Ele vai estar sempre do seu lado. Acredite nisso, viva Feliz, vamos celebrar a vida, não é verdade? Não precisa temer, Deus está conosco, Deus abençoe todos vocês, vocês tenham uma semana de muita vitória. Amém. Desculpa, pastor, o tempo. Marjila, obrigado, Marjila. Marjila faz parte daqueles testemunhos. Nós somente houve um intervalo de tempo, mas aqui está, Marjila, a prova de que Deus tem cuidado de você, viu? Deus te abençoe muito, estamos orando ainda, continuando orando. Semana retrasada teve uma prova da confirmação de que, graças a Deus, não tem nada que possa lembrar aquela situação do passado. E a Marjila perguntou para...